O Conselho Tutelar do bairro Cristo Rei de Varzagrande passa por sérias dificuldades estruturais. A situação do local está precária, o que atrapalha o trabalho dos conselheiros. Quem mostra todos esses detalhes é o repórter Daniel Santos. O prédio com quase três décadas tem cinco salas para atendimento à população. Essa era a única climatizada. Mas o aparelho de ar-condicionado retirado nesta quarta-feira para manutenção não funcionava há seis meses. O problema é na rede elétrica, que não suporta a carga. Vira e mexe, mexe e vira, tem alguém mandado pela pasta que responde por este prédio aqui, que seria da promoção social, que vem aqui, visita, 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 é recorrente e como resultado é isso que vocês viram, que vocês podem perceber na imagem, nada é feito. No corredor faltam lâmpadas, tem infiltrações no teto, a rede de dados também é vulnerável e tudo aqui funciona na base do improviso. É uma coisa essencial para a vida do conselheiro, como de muita gente, de muitas empresas. Para o conselho em especial, a gente precisa manter contato com outros conselhos, até para evitar aquela coisa de gasto com telefone, porém fica impossível até para as informações mínimas que a gente precisa para trabalhar. No computador central do Conselho Tutelar do bairro Cristo Rei, estão fotos dos novos veículos enviados pelo governo federal, e que deveriam estar nas duas unidades de Várzea Grande. Passados mais de 40 dias da liberação, permanecem na concessionária. Recebemos um novo carro da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, porém esse carro ficou retido no pátio da distribuidora da marca do carro, aqui lá na capital matogrossense, por ineficiência, eu não sei se é irresponsabilidade, mas ineficiência da pasta responsável de quem deveria estar em busca desse carro. Foi preciso que o conselho agisse para que a gente mexesse os pauzinhos e os nossos conhecimentos para poder tentar recuperar esse carro. Nós viemos até o Parque do Lago em busca de respostas, e aqui está o secretário de Assistência Social de Várzea Grande, Silvio Fidelis. Primeiro secretário, manutenção nessa unidade do Conselho Tutelar, ela deve ocorrer de forma programada? O que é que a Secretaria preparou? Veja bem, neste ano de 2014, nós fizemos uma ordem de prioridades. Nós reformamos vários equipamentos sociais, e a programação da reforma de todo o complexo do CRAS Cristo Rei, onde está o Conselho Tutelar, juntamente com a sede da Secretaria, ela está prevista para o próximo ano. Então, este ano, nós estamos terminando o que estava programado, onde nós tivemos reforma de CRAS, dos Centros de Convivência dos Idosos, do CREAS POP, do CREAS, então, dos atendimentos. E é onde a gente tem, sim, essa prioridade, mas de uma forma tranquila, dentro do orçamento e dentro da preocupação, sim, de dar qualidade para as pessoas que trabalham na assistência social. Para os dois veículos, para os conselhos tutelares, por que esses veículos não foram entregues até agora? Veja bem, nós recebemos do Ministério, dois novos veículos para os conselhos tutelares, do Centro e do Cristo Rei. Ocorre que, ao ir lá receber os carros, nós detectamos que estava faltando emplacamento, e isso estava na assinatura do contrato. Então, a Gramarca ficou de nos entregar esses veículos, e os veículos emplacados, por causa da exigência que nós cobramos. Automaticamente, depois dessa cobrança, nesta quinta-feira, vão estar sendo entregues esses dois veículos, modelo Spin da Chevrolet, um para cada conselho, onde, com certeza, vai ajudar ainda mais no trabalho, na defesa, na proteção da criança e do adolescente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho